Fala galera do Nono Ano, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Professor Thiago Soares aqui, tá? E hoje, a aulinha de geometria, galera. Revisão para sua prova, beleza? Bom, preparei um material aqui para a gente colocar em prática, para a gente ver, tá? Então, vamos aqui, ó, finalizar a minha imagem, né? Porque vocês sabem que trava bastante a minha webcam aqui, trava o meu notebook e vou apresentar o meu trabalho aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Bom, acho que todos aí já podem... Deixa eu só dar uma olhada aqui, confirmar. Pronto, galera, a minha tela já está aparecendo para todos vocês, tá? Pelo menos aqui para mim já aparece. Então, vamos lá, vamos caprichar nisso daí. Deixa eu ligar aqui, ó. E hoje, nós vamos falar aqui, como eu falei para vocês, da revisão para V4, que é sobre relações métricas. Tudo bem, galera? Então, vamos caprichar nisso daí, tá? Lembrando, relações métricas, tá? Nós temos um triângulo retângulo aqui, ó, representado. Deixa eu até botar aqui, ó. Nós temos o triângulo retângulo aqui, tá? Ele é retângulo nesse ponto, é reto, né? Um ângulo de 90 graus. E nós temos lá, ó, os elementos de um triângulo retângulo. O A aqui é o ângulo reto, o B e o C são os ângulos agudos. A é minha hipotenusa, que é o maior lado, o Azinho minúsculo. O B e o C são os catetos, tá? Eu tenho o cateto menor e o cateto maior. H é a altura relativa à hipotenusa, então aqui, ó, é da hipotenusa até o ponto mais alto, tá? E M e o N aqui são as projeções dos catetos, tudo bem? Bom, então, as relações métricas são o B ao quadrado é igual a A vezes M, ou seja, o cateto maior é igual a hipotenusa vezes a maior projeção. O C ao quadrado é o menor cateto vezes, é igual a hipotenusa vezes o menor cateto. Eu tenho aqui, ó, A vezes H, ou seja, maior lado aqui, né, vezes a altura, né, projetada, é igual aos dois catetos multiplicados, tá? Altura relativa ao quadrado é igual a multiplicação das duas projeções. E o famoso teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tudo bem? Hipotenusa ao quadrado é igual a um dos dois catetos ao quadrado. Então, aqui, ó, nós temos alguns exemplos pra gente aplicar as nossas relações. Então, no triângulo ABC, retângulo em A, determine as medidas A, C, N e H e determine a área e o perímetro do triângulo ABC. Então, galera, vamos trabalhar aqui primeiro, ó, ele é retângulo aqui no A. Então, vamos ver aqui a primeira coisa que a gente pode fazer, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode determinar é o valor do A. Porque aqui, ó, eu tenho esse camarada. Quem é esse camarada, galera? Repara que aqui, ó, é o menor lado. Se ele é o menor lado, ele é o C. Ah, professor, mas aqui também tem C. Não importa, galera. Você tem que identificar sempre que o menor lado, menor projeção. Então, ó, eu posso fazer aqui, ó. Vamos lá. Opa. C ao quadrado é igual... Deixa eu só... Vou dar uma melhorada aqui. Pronto. C ao quadrado é igual, tá? Ao N vezes o A. Então, beleza. Vamos caprichar. C, que é quem eu quero descobrir, é o 6, ó. 6 ao quadrado é igual... Quem é o A, galera? É quem eu quero descobrir. Vezes... Quem é o N aqui, ó? É o 4, né, ó. Tudo bem, galera? E aí, você vai ter o seguinte, ó. 6 ao quadrado é 36. 6, que é igual... O 4 passa pra cá dividindo, igual ao A. E aí, você vai ter aqui, ó, como resposta, 9 igual ao A. Então, galera, o A vale 9. Aqui, já descobriu, ó. Vale 9. Se esse camarada vale 9, eu já consigo descobrir quanto vale esse daqui, né, ó. Por quê? 4 mais quanto pra chegar a 9? 4 mais 5. Então, eu já sei que esse camarada vale 5. Agora, eu posso descobrir esse daqui? Mole, mole. Como é que eu vou descobrir ele? Olha só. Eu vou fazer a relação. Então, B ao quadrado é igual ao 5 vezes o 9. Ou seja, maior lado vezes... Opa, não fiz nada, gente. Ó, é mole? Deixa eu apagar aqui, galera. Pronto. Vamos lá. Ó, maior lado, maior projeção. Vezes o A, né? Então, eu vou ter aqui, ó, B. É igual... 5 vezes 9, 45. Dentro da raiz. Então, eu já descobri que esse camarada vale raiz de 45. Agora, eu vou determinar o H, né? O H, como é que eu faço? Ó, vou apagar aqui embaixo. Pra gente ter um espacinho maneiro pra fazer. Então, vamos lá. Ó, quem é o H, galera? H é igual a... H ao quadrado, né? É igual a M vezes o N. Então, ó, H ao quadrado é igual a 5 vezes o 4. H é igual a 5 vezes 4. Vai dar 20. E passa o 2 pra lá como raiz. Então, termina assim, galera. H é igual a raiz de 20. Beleza? Então, você determinou tudo que ele pede, tudo bem? A área e o perímetro aqui, ó, a gente não precisa, tá, galera? Bom, vamos continuar, então. No próximo aqui, ó, o triângulo ABC é em A, tá? Ele é retângulo em A. Então, determina as medidas C, N, H e B, tá? A área e perímetro a gente não precisa fazer, tá? Então, vamos lá. Vamos determinar aqui, ó, a medida B primeiro, né? Então, ó, esse com essa projeção, né? Então, vamos lá. B ao quadrado. B ao quadrado é igual a esse camarada aqui, ó, que é o 7, vezes o 20. Então, você vai ter aqui, ó, B é igual a 7 vezes 20, galera. Vai dar 140, né, ó. E o 2zinho que tá aqui, ele passa como raiz. Olha lá, ó. Então, você já sabe que o B é raiz de 140. Ah, professor, não coloca... Não tem raiz exata, não? Não, então deixa assim mesmo, tá, galera? Bem tranquilo isso daí, hein? Bom, então, a gente já determinou o valor ali do B. Deixa eu apagar aqui pra gente determinar os outros valores agora. Então, agora fica fácil eu determinar o valor do N aqui, ó, né? Se eu sei que isso tudo tem que ser igual a 20, não é verdade? Então, se eu fizer 20 menos o 7, eu vou ter 13. Então, esse, camarada, vale 13. Agora, eu já posso determinar o valor do H e o valor do C. Então, do H primeiro ali, ó, H ao quadrado é igual a N vezes M, ou seja, 13 vezes o 7. E aí, se eu fizer aqui, ó, 13 vezes o 7, eu vou encontrar 91. Logo, H é igual a raiz de 91. Então, você pode vir aqui e colocar, ó, raiz 91. Beleza? E pra finalizar, vamos achar o valor do C. Aqui, ó, C ao quadrado é igual a 13 vezes o 20. Tá? Então, ó, C é igual... Galera, quando eu faço ali, ó, 13 vezes o 20, eu vou encontrar 260. E aí, eu passo o 2zinho como raiz. Já que não existe a raiz de 260, a gente deixa dessa maneira. Beleza, galera? Bem tranquilo isso daí, hein? Alguma dúvida? Alguém? Eu acho que não, né? Acho que tá bem tranquilo da gente caprichar nisso daí, tá? Então, vamos fazer só mais um aqui, ó. Calcule a altura do triângulo, galera. Então, tem que calcular essa altura aqui, ó. Então, olha como é que é fácil. Altura ao quadrado é igual a M vezes o N. Quem é o M ali, galera? É aqui, ó, o 12, que é o maior lado, certo? E o N é o menor lado. Então, ó, altura ao quadrado é igual a 6 vezes o 12. E aí, a gente sabe que 6 vezes o 12 dá 72, né? Então, a altura é igual a raiz de 72. Beleza, galera? Fácil, fácil. Mole, mole. Opa. E aqui, ó, mais um, então, pra gente caprichar. Determine a altura de X. Lembrando, se esse camarada aqui, ó, é o maior lado, eu tenho que fazer com a menor, maior projeção, né? Então, ó, eu tenho aqui, ó, B e aqui eu tenho M. Então, eu posso fazer, ó, B ao quadrado é igual a M vezes o A, né? Então, ó, 16 ao quadrado é igual a X vezes o 18. Simples e fácil. Passo, 16 ao quadrado é 16 vezes 16. Vai dar 256. Agora, eu pego o 18 e passo pro outro lado. E ele vai passar dividindo, tá, galera? Ó, então, 256 dividido por 18 vai ser igual a X. E aí, vai dar um número com vírgula, né? Vai dar 14,2 eternamente. Tá? Então, esse daqui é o valor do X, ok? Bom, então, galera, essa daí foi a aulinha top. Aulinha bem fácil mesmo, tá? Pra vocês capricharem aí. Espero que vocês tenham entendido de boa aí, tá? Então, caiam pra dentro. Façam bastante os exercícios. Tem exercício do livro, que a gente já fez. Tem os exercícios aí que eu passei pra vocês a semana inteira. Então, galera, caprichem nesses exercícios. Porque é isso daí que vai cair na sua prova. Deixa eu ligar minha webcam aqui de novo. Agora, né? Já pode. Pronto. Então, galera, mais uma aulinha aí, ó. Finalizada com sucesso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Ó, grande beijo, galera. Grande abraço. Tô cheio de saudade. Até a nossa próxima aula. Fui que fui.